Nossa, doutor, você é assim com todas? Eu tô acreditando, hein? Você é no doutor, olha. Olha que eu acredito. Eu tenho energia boa, você acha, meu amor? Eu venho aqui pra desestressar das coisas da vida e pode acreditar. Ai, eu tinha uma bolacha... Pode ir. Obrigada, JB. Pode ir. Ai, quem dera me sentir. Eu tinha uma bolacha do pacote. Tá bom. Pode deixar. Obrigada, sombra. Madrugada tá silenciosa hoje, hein? Meu Deus. Ontem tava difícil o negócio. Os caras tavam meio fora do normal. Obrigada, Fissouza. Tive que desligar a live porque o negócio tava feio. Muita besteira, muita, muita... Muita besteira. Ai, gente, que silêncio, meu Deus. Bom dia, ranger. Olá, Prince. Delícias de Minas. Tô quase dormindo. Minha abnoplastia. Não, não tenho abnoplastia. Tenho nada. Obrigada. Você é do Brasil? Sim. Não tenho, gente. Minha barriga é natural. Aonde do Brasil? Então. Às vezes Minas. Às vezes São Paulo. Não sei. Às vezes Goiás. Não vou mostrar. Uma pessoa que nunca será paciente. Talvez, né? O doutor. Você falou que faz toxina butolica. Por que as mulheres engordam tanto depois dos 30? Não sei. Não é meu caso, viu, hein? Que eu não tenho nem... Uma coisa que eu não tenho é 30 anos. Uma coisa que eu não tô é gorda. Não sei se você tá querendo me atingir ou você tá perguntando em frente a outra coisa. Por que as mulheres... O que que é? Nossa, tô dormindo, gente. Pessoal aqui nunca será paciente. Nossa, tô dormindo. Tô relendo tudo de novo. De qual estado você é? Ah, tá, hein. Não sei, velho. Às vezes é... Como que chama? É... Hormônio. Muito hormônio. Obrigada, dog. Muito hormônio. Entendeu? Às vezes, dependendo da idade, a gente tem que tomar... Aliás, tem que tomar anticoncepcional, né? E a mulher acaba engordando. Eu não tomo anticoncepcional. Graças a Deus. Nossa, obrigada, Bahia. Gente, eu fiquei com vergonha. Não sei por quê. Só porque eu falei de anticoncepcional. Ó o Nubank, é você. Minha cara tá quente, velho. Não sei se apareceu. Que bombeira. Fiquei... Sei lá. Hum... Vou deixar você me conhecer. Muita comida e pouco exercício. Também, mas eu acho que é anticoncepcional mesmo, entendeu? Não fique... Eu uso anticoncepcional, evitar queda de cabelo. E ele é um simples medicamento. Ah, não sei, então. Alguma coisa é. Mas graças a Deus a genética da minha família é boa. Porque minha mãe não é gorda. Tem o corpo tipo meu assim, né? E ela teve dois filhos, então sei lá. Acho que é genética. Pessoal come muito hoje em dia. Sei lá. Obrigada, Félix. É... Talvez, né? Tá, tá com tudo. Eu vou ficar falando a minha mãe aqui. Só tem tarado no claro. Você é louco. Pode falar de mulher aqui, não. Obrigada. Obrigada, doutor. Eu não sou isso, não. Ah, tá bom, dog. Eu não tô falando de você, mas alguns são. É, doutor? Obrigada, Kenji. Obrigada, Kenji. Obrigada, Icaru. Muito pervertido. Acho que hoje tá mais de boa porque eu tô... De blusa, né? Não sei. Não tô falando merda na minha live. Que ontem... Não sei quem é que viu aí, mas o bagulho tava... Tava feio. Obrigada, Greg. Obrigada, Panda. Fênix é nascer. Como assim? E aí? E aí? Tchau. Tchau. Tô bem, Kenji, e você? Obrigada, AGT. Tchau.